O que é isso? 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 No! ồng Cще de vererson. O que é esse le bordeatro? A ver, vamos andar. E tal vez que o porco eu não farei essa coisa... Andamos qua. Comunque, eu compro a lei outra vez, mas não era muito bom, mas eu compro por esse colorido aqui, é muito legal, é muito legal. Vamos ver se eu mostro alguma coisa, mas não era muito legal. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh, calma, 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 calma. Oh, calma, 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 calma. Oh, calma, 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 calma. Oh, calma, 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 calma. Bro, caramba! Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. Um, angula, que cabido, que está muito andando. Não, 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 não. 5, 4, 3, 2, 1 Let's go! Grazie, grazie, grazie Eu fiz uma missão, né? Se é entrado, depois não canto, não é evitado Não sou como gestirme, então me resta aqui Custom, 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 online Ok, estamos a te, a te, a te, a te, a te, a te? Daí a te dire, a te, a te, a te, a te Ah, é uma razão que estou perdendo Ok, eu quero fazer uma coisa bella, mas não consegui E aí, eu vou fazer uma coisa com a música, mas eu não entendi porque não é uma música. Como é outro ponto? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Wow. Vamos lá. 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 Vamos lá.